O portal Jiba Notícias está na cidade de Cruzeiro do Oeste Viemos acompanhar a festa de aniversário do deputado federal Zeca Dirceu Aonde reuniu várias lideranças O portal Jiba Notícias vai trazer a partir de agora Os melhores momentos da noite deste sábado, dia 18 de junho de 2022 O portal Jiba Notícias está na cidade de Cruzeiro do Oeste Aonde reuniu o ombito da cidade de Cruzeiro de Cruzeiro do Oeste A cidade de Cruzeiro do Oeste Viva a deputados de Saúl Lúcio O qual é a deputada do estado de Saúl Lúcio? O qual é a deputada da Câmara? Que é a deputada da Câmara? A deputada da Câmara? A deputada da Câmara? Nossos sonhos, a gente é quem destrói, é crescendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Eu, Rosália Nascimento, estou muito feliz hoje. Agradeço a Deus por essa morte abençoada, por tantas pessoas especiais. Quero primeiramente parabenizar o nosso deputado Zeca Dirceu pelos seus 44 anos, de muita vida e de muito trabalho. E que vireu nos capacite muito mais. É um prazer imenso estar participando mais uma vez desta grande festa do aniversário do nosso deputado Zeca Dirceu. Meus parabéns. Para nós é uma honra estar aqui hoje. Agradeço a presença dos meus companheiros, companheiros de partidos. Quero externar em nome da diretoria, nossos votos de sucesso, pelo belíssimo trabalho que tem feito, representado o nosso estado, a nossa cidade, na Câmara Federal. Eu não sei não o que falar para você, Zeca, o que você fez por mim. Eu estou vivo aqui, através desses deputados federais e estaduais. Eu estou muito feliz. Obrigado pela presença. E queria agradecer todo o carinho de quem está aqui, de quem vai participar de outras festividades. Para mim é muito importante. São momentos como esse que aumentam a minha motivação, o meu senso de responsabilidade, de, como liderança política, ajudar a nossa região, ajudar o Paraná e ajudar o Brasil. Nós estamos num momento em que a política é tão mal vista. E aí, eu receber tanto carinho, tanto apoio, é algo, de fato, diferenciado. E que bom que virou uma tradição. Desde 2003, eu tenho visto meus amigos, familiares, apoiadores, organizar um grande evento para o meu aniversário. E sempre com esse caláter solidário, filantrópico. Nós estamos aqui arrecadando alimentos. Vamos arrecadar cobertor. Vamos arrecadar roupa de frio. Ajudar quem mais precisa é sempre importante. É uma festa por adesão, mas a casa está cheia e isso é um sinal altamente positivo. Obrigado a todos. E os parabéns por o aniversário dele, né? É uma pessoa que eu sempre admirei. Não era daqui. Morei 10 anos em Umarama, né? Foi na época dos Canavaca e trouxe o meu título para cá. Foi a primeira pessoa que eu votei foi para ele. Aqui em Cruzeiro. Acreditei nele e continuo acreditando nele. Quero agradecer, né? Principalmente a Deus, né? E também ao pré-candidato aí, o deputado Zeca Dirceu, que fez o convite para nós. E todos estão presentes aí. Ele está de parabéns. Está acolhendo nós aí. Está de parabéns. A festa, viu? Deus abençoe, viu, Zeca? Jiba, um momento muito importante na nossa região que está acontecendo aqui hoje, uma confraternização do nosso deputado. O deputado que vem investindo e trabalhando, ele não nega esforços em trabalhar pela região e pelo Paraná. A gente vê que aqui em Cruzeiro do Oeste tem uma joia preciosa para ele, que ele investe muito aqui nesse município. Através do deputado Zeca Dirceu, eu coordeno o escritório regional aqui dele já há muitos anos na região. E o deputado, ele é muito querido aqui em Cruzeiro do Oeste. E o aniversário dele, todo ano, é comemorado. Infelizmente, esses dois últimos anos, devido à pandemia, a gente não pode comemorar. Mas, de novo, nós voltamos a comemorar o aniversário dele. E eu fico muito feliz de estar recebendo a população de Cruzeiro aqui hoje.